Olá a todos, nesta aula nós iremos desenhar o acabamento de gesso e o rodapé e iremos criar uma biblioteca de componentes de acabamento. Nós vamos começar fazendo o sketch aqui do acabamento de gesso aqui no teto. Então, eu vou chegar aqui, olha, nesse canto aqui da parede, eu vou pegar aqui a trena, eu vou colocá-la aqui uns 5 centímetros para cá e eu vou descer 10 centímetros, 10 centímetros, tá? E eu vou fazer aqui, vou colocar aqui para baixo 2 centímetros, vou colocar para cá 2 também e pronto. Vai ser, eu vou fazer aqui um acabamento bastante simples, ok? Eu vou pegar aqui agora a ferramenta de linha e eu vou fazendo todos os contornos aqui. Na verdade, eu vou começar aqui de baixo, aqui para cima, aqui para cima, e eu vou subir aqui 2 centímetros também. 2 centímetros para cá e para cá também vou subir, vou vir 2 centímetros. E agora eu vou pegar a ferramenta de arco e eu vou fazer um arco aqui, ligando essa extremidade nessa extremidade de cá, só que ele vai vir para cá assim. E pronto, eu gerei aqui uma face, né? Um sketch. Agora eu vou vir com a ferramenta de empurrar e puxar, eu vou puxar esse acabamento aqui, até ele encostar aqui na outra extremidade, tá ok? Depois de feito isso, eu vou vir aqui e clicar 3 vezes aqui no acabamento. Primeiro eu vou aplicar o material, vou pegar uma cor qualquer, eu vou pegar aqui em cores com nome, pode ser aqui, pode ser esse... pode ser esse branco fantasma aqui, tá? Vou aplicar aqui esse branco fantasma, depois eu clico com o botão direito e eu vou criar um componente. Esse componente vai ser acabamento de gesso. Não vou colocar nenhuma descrição não, eu venho aqui em criar. Pronto, a gente criou aqui o componente. E agora eu vou lá nos atributos do componente, do acabamento de gesso, eu vou adicionar um atributo, que vai ser o Scale Tool. Eu vou tirar, eu vou deixar aqui para eu conseguir só movimentar no comprimento dele, em todos os outros abas aqui, eu vou desabilitar. Aqui, no caso, eu vou deixar somente o eixo verde, que é o Y. Todos os outros eu vou desabilitar. Então, ele só vai poder mover no eixo Y. Eu vou vir aqui e aplicar. Agora, vamos ver como ficou. Quando eu venho com a ferramenta de escala, olha, eu só consigo mover aqui, aumentar ou diminuir ele. Isso aqui é para facilitar para eu inserir ele em todo o contorno, tá ok? Esse aqui é o único atributo que a gente vai inserir. Depois eu posso fechar e pronto. E agora nós vamos desenhar aqui o rodapé. Então, eu vou chegar aqui bem próximo, eu vou apagar essas linhas guias que estão aqui e eu vou criar outras duas linhas guias. Eu vou colocar aqui um centímetro aqui de profundidade, chegar bem próximo. O rodapé, ele vai ter cinco centímetros de altura. Eu vou colocar mais uma linha guia aqui de meio centímetro. e daqui para baixo vai ter um centímetro. Pronto. Depois eu venho aqui com a linha e eu vou indo de intersecção em intersecção aqui. e aqui embaixo e aqui embaixo. Pronto. Eu fechei aqui a face. Agora eu venho com a ferramenta de empurrar e puxar. Eu vou puxar esse rodapé até ele encostar ali na outra parede. Eu venho aqui, olha, clico três vezes em cima dele. Vou pegar a ferramenta de pintura e eu vou pintar ele, tá? Também posso pintar ele com qualquer cor. Eu vou colocar aqui ele se cinza claro, tá? Porque o cinza claro depois eu vou criar um componente. Criar um componente. Eu vou seguir os mesmos passos que a gente fez lá no acabamento de gesso. Eu vou escrever aqui rodapé e eu vou criar. Pronto. Depois eu venho aqui nos atributos. Eu vou adicionar atributo que vai ser o scale tool. O que eu vou fazer? Eu vou deixar somente aqui para eu conseguir mover ele ao longo do eixo verde, tá? Eu tiro, então, todos os outros e coloco aqui aplicar. Pronto. Agora eu posso testar. Eu venho aqui, aperto a escala. Olha só, eu consigo mover. Aumentar e diminuir somente no eixo verde. Isso aqui impede que eu modifique a altura dele e a espessura, né? Então, está aí. Está criado tanto o rodapé como aqui o meu acabamento de gesso. E depois de criado aqui o acabamento de gesso e o rodapé, a gente pode salvar eles lá na biblioteca, né? Criar uma biblioteca com os acabamentos. Tá ok? Então, para isso, a gente vai aqui, clica com o botão direito, salvar como. A gente procura lá, a gente vai lá no C, no seu computador, arquivos de programa, procura o Google. Então, está aqui Google. eu vou ter Google SketchUp 8, componentes. Eu vou criar uma pasta aqui chamada acabamentos. Eu vou salvar aqui o acabamento de gesso dentro do acabamento. Eu vou salvar. O rodapé vai ser a mesma coisa. Salvar como? Aqui dentro da pasta acabamentos, rodapé. Pronto. Já está salvo. Em todos os arquivos, em todos os modelos que eu quiser utilizar esse rodapé ou esse acabamento de gesso, é só eu entrar lá na janela aqui, componentes, e procurar onde que eles estão. E é isso. Nesta aula, nós desenhamos o acabamento de gesso do teto, desenhamos o rodapé, nós eliminamos algumas abas da ferramenta de escala, tanto do acabamento de gesso como do rodapé, e nós inserimos os acabamentos em uma biblioteca de componentes. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para as próximas. Valeu e até mais!